As pessoas a entrarem no auditório. Eu vou ler duas vezes aqui o currículo do professor Clodoveu Augusto Davis Jr. Ele que possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais também, e doutorado também em Ciência da Computação, também pela UFMG. Atualmente é professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, atua como docente do curso de graduação no programa de pós-graduação em Ciência da Computação, tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Geoinformática, atuando principalmente nos seguintes temas, bancos de dados geográficos, sistemas de informação geográfica, infraestrutura de dados espaciais, geoprocessamento, modelagem de dados geográficos, geocodificação e aplicações urbanas de SIG. A graduação ele fez em... não vou falar o ano não, né? Vai falar também? Então, eu passo a palavra ao professor Clodoveu Davis. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite para estar aqui, né? É sempre interessante a gente vir num evento assim, para a gente poder fazer o que eu estava fazendo na sessão anterior, tentando provocar algumas coisinhas, já que é provável que o meu viés nesses assuntos seja um pouco diferente da maioria de vocês. Eu agora, no último dia 9 de setembro, eu completei 25 anos que eu estou trabalhando com geoprocessamento. Antes eu falava geoprocessamento mais fácil, né? Agora a gente fala outras coisas. Por isso que eu ia falar SIG. Agora eu falo mais banco de dados geográficos e derivações, né? Geocodificação, infraestrutura de dados espaciais, recuperação de informação geográfica, mineração de dados espaciais, esse tipo de negócio que trazem mais o ponto de vista da computação para esse tipo de problema que a gente enfrenta aqui usualmente. Bom, nesses 25 anos aqui de geotecnologias, geoinformática, etc., eu devo ter aí alguma coisa de 200 e poucas, 230 publicações, aproximadamente. Orientei algumas dezenas de alunos, graduação, mestrado, doutorado, iniciação científica, especialização. Dei aula sobre vários assuntos que nós vamos tratar aqui hoje, assim, para muita gente, desde, sei lá, meados da década de 90. Mas, nesse período todo, 25 anos, eu nunca usei ArcGIS. Eu não aprendi ArcGIS. Nunca botei a mão numa ferramenta ArcGIS. Nunca fiz download de alguma coisa de ArcGIS. Nunca instalei um produto ArcGIS, um produto S. Então, vocês vejam que tem 25 anos que é viável não trabalhar com a linha verticalizada do produto deles. Eu não tenho absolutamente nada contra. Eles prestam um bom serviço, é a empresa feita para isso. Então, tudo bem. Agora, deixa eu dar um outro ponto de vista. Agora, no início do ano, eu consegui, finalmente, espaço físico para montar meu laboratório de pesquisa lá. Eu vinha trabalhando no laboratório de banco de dados, com o sub-tema, e agora eu tenho um laboratório que enfoca os temas que eu elegi. Então, nós demos o nome dele de Laboratório de Computação Interdisciplinar, porque interessa especificamente aquelas situações em que os métodos, técnicas, etc., da computação podem contribuir para melhorar a qualidade do trabalho, da pesquisa, do desenvolvimento, da aplicação das outras áreas. Então, a ideia principal é trabalhar sempre em parcerias. Eu tenho gente trabalhando junto com urbanistas hoje, junto com engenheiros de transporte, junto com demógrafos, junto com gente de saúde pública, em temas sempre aplicados. O paradigma disso foi um dos alunos de mestrado que eu tenho hoje, que veio lá, sentou na minha frente, falou assim, pessoal, eu quero fazer mestrado, mas eu não quero ficar com o programando, ficar com o tema só da computação pela computação, não. Ele falou, perfeitamente, você veio no lugar certo, não vão encontrar um tema para você. Esse cara está estudando distribuição espacial de atividades econômicas. Então, vocês vejam que eu tenho um problema que é o inverso de vários que passaram aqui antes. Eu tenho que colocar raciocínio espacial na cabeça dos nerds. Enquanto vários de vocês aqui, eu preciso de uns nerds para ajudar, no enfrentamento diário dos problemas tecnológicos que todo mundo tem. Eu vi que um ponto em comum de várias apresentações aqui, hoje, ontem, é basicamente o dado. E está correto isso, porque a informação, o dado e a informação, vem antes do sistema, da aplicação, está certo? Vem antes. E nós precisamos começar a desenvolver um raciocínio que permita que a gente coloque o dado e a informação em condição de ser usado, por mais do que apenas aquele sistema que foi projetado para trabalhar com ele, para mantê-lo atualizado. Pode servir a muito mais coisa. Então, a lógica de uma ideia justamente é essa. Brincadeira da pergunta aqui anterior, na sessão anterior. Como é que a gente pode, de repente, ter a mesma informação que é gerenciada, mantida por um sistema, mas servindo, alimentando outros processos? De repente, até que o órgão responsável pela produção da informação não tem fôlego para tratar. Mas ter um canal de acesso à informação, que não obrigue o camarada a baixar um PDF, extrair dado do PDF, filtrar tudo em uma planilha, passar software de correção, etc., para ter acesso a um dado que está pronto no produtor, se um usuário, se algum interessado der fazer isso, ele certamente vai fazer alguma coisa que o produtor do dado não conseguiu fazer. Daí dá um enfoque diferente, dá uma visão nova naquilo ali. Então, para a gente, interessam essas áreas, principalmente. Banco de dados geográficos, contribuições voluntárias de dados geográficos, recuperação, infraestruturas e computação urbana. Eu tenho um viés urbano de origem, muito tempo que eu trabalhei, 14 anos para a Prodabel, na prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu tenho um bocado da vivência do lado da empresa, do órgão público, produtor e disseminador de informação. Mas, hoje, minha função principal é formar gente. É formar gente. Tem gente que acha que é produzir paper. Não, eu acho que é formar gente. Porque aí, então, nós vamos estar conseguindo alimentar o grupo de instituições que está representado aqui, e com gente capacitado para lidar com esse tipo de dados. Para fazer outras coisas e para fazer coisas de melhor qualidade e permitir melhor integração e tudo mais. Bom, eu fiz uma matrizinha aqui, tentando cruzar essas cinco áreas de interesse principal aqui com áreas de aplicação. E todo lugar que tem um quadradinho colorido, tem algum trabalho em andamento ou já conduzido entre várias áreas de aplicação que eu citei aqui e várias áreas da computação aqui. Porque, de certa forma, vários temas nossos são transversais à computação também. Então, o cara fala de banco de dados, ele tem um conjunto de conceitos, técnicas e métodos. Quando eu coloco geográfico no meio, muda tudo. Muda muita coisa. E assim com as outras áreas. Então, a gente tem também esse lado, de levar um bocado do raciocínio geográfico para dentro da computação e daí usar coisas que já foram feitas sem o raciocínio geográfico e adaptar para a gente, para a gente poder fazer melhor uso em problemas aplicados. Bom, então, essa é a linha geral. Coletar, integrar, analisar dados geográficos em múltiplas fontes heterogêneas que, hoje em dia, tendem a ser tipicamente de grande volume. Então, nós precisamos de recursos para tratar isso. E contribuir com solução de problemas de qualquer área do conhecimento. É por aí que a gente pretende ir. Então, eu trouxe para vocês aqui uma lista, uma série de pequenas iniciativas conduzidas dentro desse laboratório, principalmente antes dele ser criado, mas agora que ele foi criado, tomando uma dimensão maior, mostrando o tipo de coisa que dá para fazer no ambiente acadêmico, ainda sem pretensão de produtizar as coisas, de gerar uma coisa muito bem acabada, mas dando uma noção do tipo de coisa que a turma da computação tem condição de empurrar para frente. Então, o primeiro aqui que eu trouxe, foi só uma brincadeira, nós desenvolvemos isso aqui em dois meses. Eu comprei essa URL, chama aqui.io. Está lá. Aqui.io é um compactador de coordenadas. Você dá uma localização, um par de coordenadas para ele, ou diz aí o nome, ele vai ao Google, procura a coordenada daquilo, ele pega aquela coordenada e transforma em um códigozinho alfanumérico pequenininho para você twittar. Coisa boba. Aproveitei que tem aqui, e começaram a desenvolver uma série de aplicações pequenas, penduradas aqui. Aqui, barra alguma coisa em uma aplicação. E tudo quanto é produto acadêmico, foi virando um protótipo, foi virando um projeto, um pré-produto aqui, foi sendo pendurado nesse endereço. O primeiro é esse aqui. Esse é o trabalho de um aluno de graduação, ele não formou ainda, ele forma só no fim do ano, ele já não está trabalhando comigo mais. É um ambiente para a gente ensinar SQL geográfico. Então, a ideia é a seguinte, você acessa o sistema, escolhe um banco de dados lá, você tem acesso ao esquema do banco aqui todo, lógico, quais atributos existem, só para você se lembrar, saber os nomes das colunas, das tabelas. Você vem e formula uma consulta. Aí a consulta que você formula, aparece o resultado aqui em forma de tabela, e também aparece em forma de mapa. Tranquilo, não é? Tem um modo, tem uma extensão do QGIS que faz mais ou menos isso. Mas, para mim, interessa didaticamente que o menino construa. Então, ficou desse jeito, e tem aqui uma interface de manipulação de camadas, de modo que as consultas subsequentes que ele for fazendo vão superpor naquilo ali e vão fazendo a imitação do SIG. Então, vamos lá. Pegamos aqui outra consulta, vou pegar as rodovias, estão lá. Agora, eu vou pegar isso aqui, vou melhorar um pouco a visualização, alterar os parâmetros de apresentação disso, está aqui. Aí eu vou fazer uma seleção com filtro. 040, está ali a 040. Aí eu vou fazer uma consulta mais complicada com o join espacial, com a junção espacial, querendo descobrir os municípios que a BR-040 atravessa. Estão ali. Certo? Quer dizer, do ponto de vista de eu educar os meus nerds, isso é interessante. Existe lá na universidade um negócio chamado praticando SQL. E eles têm tabelinhas do tipo aluno, disciplina, professor, departamento. Certo? Negócio mais bobo. Não, aqui nós podemos fazer uma coisa mais interessante. E está aberto para a gente usar. Então, tem uma série de evoluções que isso pode ter, mas está no ar. Essa simples aplicação aqui, falei que foi construída para um aluno de graduação, usa aqui o Bootstrap para o estilo das páginas, usa Open Layers. Então, eu botei um menino estudando Open Layers, conversando com os outros e falando o que é que funciona, o que é bom, o que é que não é. Usa jQuery, jQuery UI para fazer a interface do usuário e fazer a conexão com o banco. Usa um pouquinho de PHP e mais o Postgres com o Postgres. Então, quer dizer, um aluno de graduação aí faltando quatro períodos para acabar, foi sujeito a tudo isso e em questão de dois semestres, dois semestres e meio, nos tempos livres, porque estava fazendo as disciplinas, fazendo a carga de trabalho dele, construiu isso e gerou um artigo e gerou um trabalho de fim de curso. Ele, em tempo integral, poderia fazer isso muito mais rápido. Com o conhecimento das bibliotecas, das funções, ele poderia fazer muito mais rápido. Por quê? Porque ele não precisou fazer nada do zero. O banco já existia, o PostGIS está lá, o conteúdo já estava dado. Então, ele aprendeu as bibliotecas e foi montando quebra-cabeça para fazer isso. Então, uma coisa que eu quero falar muito para vocês aqui é isso. As gerações que estão saindo agora, do ponto de vista da computação, tem uma agilidade para fazer essa composição de componentes aqui, que é uma coisa impressionante. Para nós mesmos. Vou contar para vocês. Eu fiz a apresentação outro dia de mostra de profissões. Sabe quando vem ensino médio na universidade, para você falar como é que é o curso? Eu fiz essa apresentação que eu coordeno o curso de sistema de formação. Aí eu falei com eles. Em 1980, quando eu entrei nessa universidade, a universidade tinha dois computadores. Um no subsolo da reitoria e o outro no outro prédio, no centro da cidade, fora do campus. Então, o campus tinha um computador. Quem trouxe o computador aí? Aí o menino levantou o notebook dele. Eu trouxe! Ele falou, espera aí, todo mundo tem computador aqui. Estou todo mundo jogando Pokémon, que eu vi. Bom, tinha um auditório com 250 computadores. E esses computadores são todos conectados à internet e ninguém está fazendo nada de importante na internet. Todo mundo pode contribuir com o tempo para produzir dados e corrigir dados e opinar e fazer uma série de coisas com influência geográfica, com impacto nas atividades da gente aqui do ponto de vista governamental. Bom, outro aplicativo que nós desenvolvemos lá foi esse. Chamou o MTG Designer. Talvez vários de vocês conheçam, ter ouvido falar do MTG, que é uma técnica de modelagem que a gente criou lá na década de 90, começo de 2000, para poder justamente fazer projetos de sistemas de informação geográfica, fazer projetos de bancos de dados geográficos. Não tinha nada desse tipo na época. Então, a gente vinha usando ferramentas tipo Vizio para fazer isso muito tempo. Depois passamos para o Star ou ML. Isso teve uma repercussão, foi usado em muitas situações por aí afora. E ficou sempre essa coceira de fazer alguma coisa melhor. Então, quando eu entrei no FMG, eu capturei um aluno que escreveu o software para mapear um diagrama, um MTG, para GML, GML esquema, e para Oracle, porque o cara era bom de Oracle. Eu fiquei satisfeito com isso, senão eu arranjei um outro aluno que fez a ferramenta de diagramação enquanto estava na graduação. Passou para o mestrado, está fazendo outro mapeamento para o posto GIS com restrições de integridade espaciais, que aí eu quero mostrar com detalhe para vocês. Então, os diagramas vão saindo lá. A ferramentinha de diagramação construída a partir da biblioteca pública, a biblioteca de código aberto, que ele encontrou. E aí, tem todos os tipos de representação que o MTG suporta, que são 11. E, de certa maneira, quando a gente tem os tipos de relacionamentos espaciais que a gente tem, que são mais ricos que a modelagem convencional, com relacionamento de rede, topológicos, agregações, etc. E, de certa maneira, quando a gente mapeia isso para o nível físico, em todos os bancos espaciais que nós temos hoje, a gente é obrigado a perder semântica nas formas de representação mais refinadas lá do modelo conceitual para trazer isso para o físico. Então, uma subdivisão planar vira polígono. Um conjunto de amostras vira ponto. Um nó de rede vira ponto. Então, essas categorias aqui vão todas mapeadas para as mesmas coisas. A gente for criar isso aqui, a gente cria como polígono, como linha, como ponto. E perde semântica nisso. Por quê? Porque, na verdade, uma subdivisão planar, por exemplo, não é um conjunto de polígonos apenas. Ele é um conjunto de polígonos com uma regra. Uma restrição de integridade. Os polígonos não podem ter superposição, não podem ter lacuna entre eles. Então, em algum lugar do banco, tem que ter a implementação dessa regra. Do jeito que os bancos, os gerenciadores de bancos são implementados hoje, eles têm as funções para a gente fazer isso. mas eles não incorporaram na linguagem de definição das tabelas os recursos para a gente fazer esse negócio. Então, o que esse aluno está fazendo agora é o seguinte, ele criou uma extensão que nós estamos chamando provisoriamente desse jeito aqui, provavelmente isso vai mudar. Eu quero quebrar a ligação de um MTG com isso, que não é necessário, mas isso é outra história. E você colocando lá, o Create Extension, ele vai criar uma coisa no nível do posto GIS, dependente do posto GIS, em que você vai definir as geometrias com um tipo de dado mais avançado. Olha o outro exemplo aqui, relevo, curva de nível. Então, eu vou ter ali um tipo de geometria chamado isolinha. E as regras de isolinha vão estar implementadas num trigger depois. Então, está aqui uma correspondência, o que a gente faria, uma simplificação dos tipos geométricos aqui, nós vamos ter tipos geométricos avançados. E aí, por exemplo, também para relacionamentos espaciais, olha, distrito escolar contém escola. Então, eu tenho aqui uma definição de subvisão planar para esse distrito, crio o índice para ele, crio a escola, a tabela da escola, defino a geometria dele como ponto, mas também eu crio um mecanismo que vai verificar a regra do contém ali. O que é importante, se você não tiver isso, o banco na operação vai poder ficar inconsistente. nós precisamos criar essas regras. Então, apesar das funções, talvez, para criar isso no banco, estejam no PostGIS, no Oracle, nos caras todos, não tem uma maneira fácil de especificar isso, isso envolve programação, nós estamos eliminando isso, com uma extensãozinha. Então, acabando de acabar isso, vamos arrematar, acabar de testar, etc., vamos escrever sobre isso, documentar, e vamos lançar. Então, aqui, isso aqui era uma coisa. O MTG Designer, então, usa essa biblioteca, chama JS Plum, que é uma biblioteca de fazer diagramas, de fazer caixinhas, conexões, etc., aquela coisa toda, que pode de layout, junto com o JQuery, para fazer a parte de comunicação com o banco, o Bootstrap na controle geral, essa backbone de Outra S, que é onde é implementada toda a lógica, dos diagramas, a geração das saídas, toda a parte mais complexa da coisa do diagrama. Aliás, o diagrama, a ferramenta de diagrama, não te deixa fazer besteira, do tipo conectar em rede um polígono e uma isolinha. Não pode, tem que ser arco e nó. Ele bloqueia, tem certas regras que ele exige. Também usa, naturalmente, postos de use e postgres para gerar os resultados lá. Então, nós estamos tentando ver se a gente aproxima o projeto conceitual dos bancos geográficos da implementação que o gerenciador permite para a gente hoje. Nada impede que essa extensão seja usada por coisas que não vêm do OMTG. Você pode projetar diretamente nela no físico ou pode mapear de outras ferramentas para ela. Falando de banco SQL, e o tal do nó SQL? Tem uma falação danada sobre isso, muita gente gerando muito impacto sobre essa coisa das novas ferramentas not only SQL aqui, várias delas livres, recentes, muito bem avaliadas, mas como é que é isso no geográfico? Então, nós tivemos também um aluno que fez um trabalho experimental aqui e montou um banco abrangente, baseado principalmente nos Tiger Files americanos, um banco muito grande, muito detalhado em partes, com densidades variáveis, uma série de requisitos, e fez uma análise de desempenho comparativa do PostGIS com o MongoDB, que é em formato de armazenamento por coluna, se eu não me engano, é por coluna, coluna, e o Neo4j, que é um banco novo orientado a grafo, que seria então mais fácil de você montar redes e construir essas coisas. Então, olha só, a linha azul aqui é o desempenho do PostGIS, e isso aqui é exponencial, está vendo? Então, você está vendo aqui que o Neo4j, em tarefas simples, como encontrar pontos de interesse a certa distância de um ponto dado, ele pode ser entre 100 mil vezes mais lento que o PostGIS. E ele pode ser um pouquinho mais rápido que o PostGIS em tarefas de rede. O Mongo também, então, desempenho que chega a ser 10 vezes, mais ou menos, menos de 10 vezes aqui, mais lento que o PostGIS. E o Neo4j é uma calamidade aqui. Então, o banco com capacidade espacial, que a gente poderia pensar em usar em várias coisas, mas ele é bom para uma coisa que ele foi feito, que é para trabalhar em rede. Então, hoje, nem seja uma outra ideia, que é a gente começar a pensar em esquemas físicos que sejam híbridos entre SQL e NoSQL. Então, a ideia é para ser explorada para frente, depois, a prova vai começar a dar palpite aqui para vocês. Vocês que tiverem redes nos seus diagramas do MTG, nós podemos mapear essas redes para um banco em rede, em vez de fazer um banco SQL e ganhar algum desempenho com isso. Bom, essa é uma coisa de computação mesmo, mas, enfim. Tem também um outro aluno trabalhando no mapeamento de relacionamentos aqui de rede para bancos de rede do ponto de vista do ponto de vista da construção do esquema físico em um banco no SQL. Esse ainda está no meio do caminho. Outro produto recente que nós tivemos lá é um gazetier. Eu já tinha trabalhado com o tópico de gazetias no passado com a ideia de prover um recurso para trabalhar com recuperação de informação geográfica. A ideia era pegar qualquer tipo de texto, reconhecer referências a lugares dentro desse texto e, portanto, associar o texto a posições, a pontos ou polígonos, etc., correspondentes ao texto. Aí eu ganho a possibilidade de indexar um conjunto de textos com base espacial e fazer consultas do tipo me diz todos os relatórios técnicos ou todos os artigos publicados sobre essa área aqui que eu vou delimitar. Uma coisa que Google não faz, por exemplo. Faz se tiver nome de lugar. Mas eu quero extrair o nome de lugar e colocar lá a coordenada para ser indexada em junção com o documento. Então, montamos um Gazetier juntando, integrando dados de várias fontes diferentes aqui. Pegamos dados dessas múltiplas fontes com características diferentes, muito heterogêneas e fizemos uma integração disso de modo que, depois de pré-processamento integrando e tal, a gente tem hoje um mecanismo de consulta. Eu fiz uma telinha de web só para poder brincar manualmente com isso, mas o interesse dele é ser uma API. Você mandar uma consulta para essa API? Me diz se esse nome aqui corresponde a um lugar. Aí o Treco responde assim, não só em um lugar como são vários. É ouro preto, tem vários ouro preto. Qual ouro preto você está falando? Tem esse, esse, esse e esse. O problema de definir qual deles é o melhor. Então, assim, pega aqui esse lugar aqui, pegou Belo Horizonte nessa tela. Então, vem aqui uma série de coisas, nomes alternativos que tem no Geonames, pessoas associadas que tem no do DBPedia, tudo integrado no meio dessa confusão. Então, é para ser um recurso para o trabalho em recuperação de informação geográfica baseado em nomes de lugares. Hoje, ele tem aí mais de 13 milhões de lugares e tem também 4 milhões e meio de não lugares associados aos lugares. Podem ser um jeito de a gente diferenciar um lugar do outro. Então, se você falar Salvador e não sabe se é o Salvador ou o Salvador da Bahia, se o texto quando tiver a palavra Carajé, eu também vou conseguir descobrir qual é o Salvador que eu estou falando. com base nos não lugares associados ali. E isso está organizado num banco de dados em gráficos chamado Titan. Esse camarada não tem dados geográficos ainda. Isso gera um outro projeto para a gente mexer daqui a pouco. Tentar colocar dados geográficos dentro do Titan. O Titan é apoiado no Cassandra. O Cassandra é um híbrido de column store com key value, com dois modelos de NoSQL. Existe uma linguagem chamada Gremlin de navegação em gráficos que a gente usa para a API, para as implementações nele. Uma coisa chamada frames para interface. Um Hexter que eu nunca me lembro do que ele faz. Um menino me disse que eu esqueci, eu anotei. Ah, um servidor de gráfico que expõe qualquer blueprint graph usando REST. Ninguém entendeu nada, nem eu. Tem um tal de REST que serve para comunicação nessas coisas. e tem um tal de modelo blueprint que é um esquema genérico de gráficos. Então, quer dizer, se você está trabalhando no Gremlin com o Hexter, eu posso trocar o Titan ali embaixo pelo Neo4j, por exemplo, por outro servidor sem maiores consequências. E tem também aí o blueprint que eu falei agora. Bom, mais uma linha de aplicação aqui, essa em contribuições voluntárias. Quanto tempo que eu já tenho? Quanto tempo você toma cuidado comigo, não é? Enfim, o TeamRise, esse é um aplicativo que a gente desenvolveu pensando em coleta de informação voluntária. A ideia é mais ou menos o seguinte, considera que a gente tenha duas formas de captura de dados baseado na crowd, na multidão, na turma que não está fazendo nada na internet. Uma seria crowdsourcing, e outra seria crowdsensing. O crowdsourcing é a pessoa informa alguma coisa, a pessoa é o sensor. E o crowdsensing tem algum outro mecanismo, algum dispositivo envolvido. Pode ser até o próprio celular. E o crowdsourcing, o crowdsensing podem ser ativos ou passivos. Então, como é que funciona? O crowdsourcing ativo é quando o cara ativamente fornece uma informação para colaborar com uma causa, por exemplo. quer ver um aqui interessante? Onde foi roubado? Vocês conhecem esse, né? O cara vai lá, põe o pontinho no mapa de onde foi roubado e porta mais alguma informação do que aconteceu. Como aviso para os outros. Então, o crowdsourcing passivo é quando a pessoa informa alguma coisa, mas não sabe que está informando. É tipo o seguinte, eu vou ao Twitter e eu coleto todo quanto é Twitter que fala de dengue e eu localizo os tweets que falam de dengue e eu consigo prever a epidemia de dengue antes dela acontecer em certos municípios. Tem uma turma no meu departamento que faz isso e tem um trabalho para o Ministério da Saúde que usa isso cotidianamente. Usa o Twitter como um pré-indicador de uma eclosão de um aumento do número de casos de dengue. Do outro lado aqui, o crowdsensing. Se o crowdsensing é ativo, o camarada te oferece o recurso do dispositivo dele para colaborar com a informação. O caso talvez mais comum para a gente hoje é o Waze. Mas bem que o Waze tem mistura de ativo com passivo. Porque ativo é quando o cara no Waze marca um acidente lá que ele está passando por ele. Ele marca lá um ponto que está com trânsito ruim. E o passivo é o que ele faz sem saber. Que é o próprio aplicativo informando lá para o servidor deles em que velocidade você está andando. e aí você colabora sem saber para aquela marcação do engarrafamento sem você ter que clicar nada. Entendeu? Então tem essas quatro divisões aqui. Ainda não teria um que a gente está tentando encaixar neles aqui que se chama orientado por missão. Mas é que eu tenho uma lista de tarefas que eu preciso cumprir e eu vou tentar encontrar gente que me forneça os dados sobre aqueles itens que estão me faltando. Então é uma parte do estudo genérico em contribuições voluntárias. Esse especificamente que eu estava falando o Team Rise se encaixa aqui para contribuição ativa. Então a ideia dele seria a gente ter esquecer aqui a decoreba e botar as pessoas para pensar geograficamente sem pensar em termos de mapa. Assim. Me diz aí onde você fez alguma coisa interessante. Bota o ponto lá. Tem tanto disso, né? Então, usando os seus dispositivos e tudo mais we can do it. Nós podemos nos mobilizar e construir uma informação interessante, válida, importante, complementar ou suplementar o dado oficial público aberto ou fechado que possa existir sobre isso. Nós tentamos isso no passado em duas situações. Nós criamos dois aplicativos, um chamado Estréptos, em cima de uma polêmica que apareceu em Belo Horizonte sobre o ruído de boteco. Belo Horizonte é a capital do boteco, então tinha os botecos extrapolando. Então, nós fizemos um aplicativo que eu queria levar o celular lá, captava o som do boteco, via quantos decibéis dava aquilo e botava um ponto no mapa com a denúncia. Isso é uma reclamação, está certo? O chato que não quer deixar o boteco funcionar botou esse ponto aqui. Só que isso demorou meses para ficar pronto e agora ficou pronta a onda de mudança de lei do silêncio, a polêmica na imprensa sumiu. Nós precisamos produzir isso mais rápido. E tentamos de novo, tentamos aqui na época das manifestações de 2013 fazer um sistema em que as pessoas pudessem se manifestar assim, põe um ponto no mapa no lugar onde você acha que o dinheiro público foi desperdiçado. Põe um ponto no mapa onde você acha que precisa de mais investimento público. Você ia ter esse tipo de provocação. Ficou meses para ficar pronto, passou a onda de 2013. Então, vamos começar esse negócio de novo. Vamos pensar o seguinte, tem tanta gente à toa que nós precisamos de agilidade para capturar esse negócio e formatar isso. Então, pensamos, em vez de um sistema para crowdsourcing ativo, para contribuição geográfica voluntária, pensamos no framework. É bem assim, pegar o pessoal aqui no OpenStreetMap, ver que a coisa é desigual. Isso aqui é a densidade de contribuições no OpenStreetMap. Então, o centro da Europa aqui tem muito, os Estados Unidos tem um bocado e o resto não tem nada. Aqui, edições. Onde está editando o OpenStreetMap? Em alguns lugares tem muito, em outros lugares tem muito pouco. Idade do conteúdo. Tem lugares que estão bem atuais, tem lugares que estão bem defasados. como é que a gente pode contrabalançar isso? Tem três problemas principais da contribuição das pessoas. O primeiro é que o interesse delas vai diminuindo. A polêmica passou, eu já contribuí com o dado da minha rua, chega, não vou entrar mais nesse site. O segundo problema é a confiabilidade. Um cara que vai numa boa, coloca o dado correto e o outro que vai e sacaneia, inventa, etc. A Wikipedia já demonstrou que a quantidade de contribuintes consegue eliminar a poluição. Você elimina por ser a exceção. E o outro é esse efeito aqui. Esse aqui é um mapa do OpenStreetMap. Isso aqui é Katmandu. O primeiro quadro é a situação do OpenStreetMap perto de Katmandu, logo antes do terremoto. Então foi feita uma campanha para os voluntários ir lá para poder melhorar a qualidade do mapa a partir de imagens e foi feita um monte de edições no OpenStreetMap cobrindo essa área toda que está aí. Então existe uma lógica, um poder inerente em grandes grupos de pessoas contribuindo com uma causa para fazer alguma coisa funcionar. Nós queremos capturar isso para querer uma ferramenta que solte isso rápido. Então criamos esse cara aqui e eu vou demonstrar esse processo em uma aplicação de lotação de ônibus. Ideia da aluna que fez isso aqui e que pega muito ônibus. Ela queria o seguinte, uma espécie de Waze de ônibus urbano. Só que a velocidade do ônibus é de sua menos importância. se ela quer saber se o ônibus está cheio ou não. E ela botou isso aqui na defesa de centração dela. Então pega lá um lugar, você vai colocar um ponto no mapa, o fundo aqui OpenStreetMap. Ela vai criar um tema nesse framework que ela criou. Vai dizer qual é o tema, simbologia, se é representação por ponto, por linha, etc. Vai definir atributos para essa contribuição. Vai definir, tem uns aspectos de gamification que ela incorpora também. Vai saber se o cara contribui várias vezes, quantas estrelinhas ele ganha. O cara que contribui com a poluição, como é que você arranca ele e dá uma estrelinha negativa para ele, para incentivar um pouco as pessoas. Como é que você conecta isso com redes sociais? Se dá login com login de Facebook nisso, por exemplo. E aí você passa a ter um tema criado lá na ferramenta e você passa a esperar a coleta de pontos. Então, vai o cara e diz que a linha 5102 tinha só três pessoas dentro do ônibus naquele horário, então naquele horário estava jóia. Isso fica de informação para os outros, então você tem um problema de feedback da informação aqui para os outros, que vão enxergar isso aqui no mapa, clicar para ver o que está ali. E o administrador ainda tem mais uma série de ferramentas para analisar o ritmo de contribuições e tudo mais, fazer alguma análise do dado que está entrando. Então, ela construiu isso e hoje a gente consegue pegar um tema qualquer e definindo o que a gente quer coletar, a gente colocar alguma coisa no ar em questão de poucos minutos. Vamos dizer, uma meia hora, a gente coloca qualquer tema no ar. Aí nós podemos pegar as ondas da vez. E agora começam a surgir outras perguntas. Qual que é a onda da vez? Será que a gente consegue detectar o assunto do momento no Twitter, por exemplo, analisando o dia a dia? Agora, vejam como é que isso contrasta com a lógica da gente só conseguir o dado de origem pública, oficial, em grandes intervalos. Eu fiz a pergunta para o pessoal do DENIT aqui, depois pedi até desculpa para eles, porque foi meio injusto eu fazer isso. Na verdade, tem uma cadeia de validação do dado antes que ele seja publicado. Mas o que a gente quer é que o dado esteja disponível online. Deu um acidente agora, eu quero captar ele agora. eu quero que a fonte do Waze seja o sujeito que está lá do lado passando o acidente e clicando, mas também seja o policial que capturou a informação e foi atender a emergência. E uma coisa confirma e outra. Nós fizemos um pequeno experimento de integração entre dados do Waze e dados oficiais de acidentes em Belo Horizonte usando uma coleta que eu tinha do Waze em 2014. O Waze ainda estava no começo. Por quê? Porque o dado oficial só tinha em 2014, 2015, 2016 ainda não está disponível. Então, em 2014, no período de três meses, foram só 7% de superposição entre os acidentes registrados no Waze e os acidentes oficiais. Os oficiais estão espalhados pela cidade inteira, que é o que o cara quer o boletim de ocorrência para pedir seguro, essas coisas. E os do Waze estão concentrados nas grandes avenidas, que é onde passa mais gente. Os dados são complementares. Nenhuma das duas fontes tem a visão inteira do que está acontecendo. Eu vou juntar isso com os acidentes urbanos, os das rodovias estaduais, os das rodovias federais, com a participação das pessoas, com as polícias. Aí, sim, nós vamos ter uma visão do que está acontecendo. Agora, cada um trabalha num tempo. Então, a visão de integração disso na parte dos dados é fundamental para a gente. O tempo de fazer esse desafio de integração é o mais importante que vem para os anos futuros. E ele vai depender, fundamentalmente, do ponto de vista dos dados oficiais, da gente ter maneiras de ter acesso ao dado oficial de forma aberta. Open Government Data. Eu tenho uma série de slides aqui, se eu tiver mais meia hora para falar de Open Government Data, já estou estourando. Que são as bases da lei de acesso à informação. Então, não tem sentido a gente fazer uma requisição daquelas da CGU para pedir um dado oficial que se refere a dois anos atrás para tentar fazer uma integração sobre algo que está acontecendo no momento. Nós precisamos dar mais consequência a isso, dar mais agilidade a isso. Bom, o TeamRise usa leaflet. Tem um capítulo da dissertação dessa aluna que fala das comparações das bibliotecas que ela fez para chegar a essas. que é muito interessante, ficou melhor até do que outras partes. Uso o AngularJS da Google com a estrutura da coisa toda. Uso o C3 em vez do D3, é uma versão simplificada do D3, ela preferiu, os gráficos aqui estão mais condicionados pelos mapas. Uso o NodeJS para essa parte, uso o Happy e uso o SQLize. O SQLize faz a conexão com o Postgres. Ele é uma espécie de JDBC para a Postgres. E ele não tinha o geográfico. E essa aluna incorporou o geográfico e submeteu a mudança e modificou o SQLize para o projeto dela, totalar a contribuição dela valendo. Bom, essas coisas todas vocês vão achar no link do laboratório, no Aqui e O, ou no que está ali nos quadradinhos. Era basicamente isso. Das governantes. Fica para a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado, professor Clodoveu. Que pancada. Aqui, a pancada. Aqui, muita informação, muito interessante. A gente acha que vai ter bastante discussão na mesa redonda e vamos passar direto